Povo abençoado do Brasil, esse é o vídeo mais importante que fiz até hoje. Preste bastante atenção. Os militares não podem fazer uma intervenção por iniciativa própria. É golpe. Eles vão se nivelar ao ditador Alexandre de Moraes, que já deu golpe, e eu vou provar aqui, e vou dizer o que pode ser feito à luz da Constituição. Vamos lá? O artigo primeiro da Constituição diz que o poder emana do povo e é exercido diretamente pelo povo e por seus representantes. Isso é, poder legislativo e executivo. O judiciário não representa o povo. Alexandre de Moraes rasga também o artigo quinto, que é cáusula pétrea, não pode ser mudada. Inciso quatro, a liberdade de expressão. Inciso décimo sexto, o direito à manifestação. Artigo 220, parágrafo segundo, ele estabelece a censura. Olha a relação de gente que foi cerceada, alguns presos. Qual é o crime dessa gente pegada em armas? Isso é um absurdo. Alexandre de Moraes rasga o artigo 53 e prende deputado. Rasga o artigo 129. Humilha, minha gente. O cara humilha o Ministério Público Federal. Ele rasga a resolução do TSE 23673, barra 21. Leia lá os artigos 5, 51 e 86. Ele humilha e debocha do maior partido do país. E debocha e humilha tanto o executivo como o legislativo. Ele já deu golpe. Isso com a conivência de grande parte da imprensa, dos partidos políticos, da OAB e da ABI. O que é que pode ser feito? Vamos à Constituição. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República, não de general de quatro estrelas. Quem manda nas Forças Armadas é o Presidente da República. Destinam-se, aqui está o objetivo, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais. Nós estamos numa desordem institucional. Alexandre de Moraes esculhamba com o legislativo e o executivo. E por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Olha a bagunça que está aí. Senhor Presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem se obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5º e o 319, são presos. Hoje eu vou terminar esse vídeo lendo um Twitter sensacional do Felipe Gimenez. Analfabeto sem direito debate código-fonte, logs e planilhas aritméticas. Quando bastaria entender o óbvio, é ilegal e absurda a apuração eletrônica. Isso é secreta, pois viola todos os fundamentos da democracia. Não é questão a publicidade da ferramenta, mas do ato jurídico. Presidente Bolsonaro, como é que o senhor vai passar para a história? Omisso? Covarde? Ou alguém que usa o seu poder legal garantido pela Constituição? Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia do Brasil. Abre os olhos dessas autoridades. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.